E você, agora, você tá na Record, é isso? Isso. Fiz o contrato pra fazer o Campeonato Paulista, que vai até o mês de abril, né? Então, tamo já no meio, mais ou menos, do campeonato. Eu tenho mais o final de fevereiro, março e abril. Aí depois eu volto pra aposentadoria. Boa. Aí vai fazer as viagens que tão lá pendentes. O problema é esse. Eu tô dependendo dessa história. Minha mulher, acredito que vai conseguir a recuperação. Hoje já teve uma notícia muito boa sobre ela. Graças a Deus. E vou ligar pros amigos meus de Bacaió. Os caras são safos de viagem. São os caras engraçados. Meu amigo, se ele tem viagem, eu vou junto. Os caras nem saber pra onde é. É pra Coxa Rica, é pra Ucrânia. Onde for, eu vou. E Copa do Mundo? Agora tá perigoso. Você vai cobrir? Não, não. Vou cobrir em casa. Tem um lençolzinho por cima. Eu vou me cobrir. Eu acho que não, cara. Vou me cobrir e me esconder. Pra ninguém me ver e me chamar pra fazer nada. Pra ninguém me morder pelas costas. Eu tenho essas histórias realmente muito interessantes também, ligadas à Copa do Mundo. Porque quando eu cheguei... Eu cheguei em março, mas o SP1 começou em abril. Primeiro de abril. Aí, com dois meses, o Maurício Soares, que era o diretor, teve uma ideia sensacional. Foi o seguinte, mandar, me mandar. Vê, só com dois meses aqui. Me mandar pra cobrir a Copa do Mundo, sem credencial, sem nada. Eu não falo inglês, eu não falo francês, eu falo alagoanês. Te jogou lá, te jogou. Aí jogou lá, sem credencial. E outra coisa, com a missão era você fazer, todo dia, matéria especial com gente de São Paulo, como era pro SP1, era uma coisa bem localizada. Então, era um desespero de você sair lá procurando alguém de São Paulo, né, que tivesse histórias boas pra contar. Então, não era fácil não, né? Pô, e quando você fazia isso, eu decoupo lá, tem uma diferença de cinco horas, se eu não me engano, da época da Copa. Então, você decoupava aquele negócio, fazer um texto específico, e pra contar uma boa história, você decoupava no olhinho da câmara, não era no monitor, era no olho da câmara. Quando terminava, era quatro horas da manhã, e sete, sete e meia, você tem que estar lá pra poder gerar. Então, Copa do Mundo, o cara pensa que é só passeio, não é não, meu filho. É um trabalho de louco. Tanto que eu fui, passei 45 dias e não conheci Paris direito. Porque você só vai preocupado nisso, né? Depois eu fui com a minha mulher, passei pra Paris e digo, agora vamos conhecer Paris. Mas o que ocorre é o seguinte, então como tinha essa preocupação, e eu fui, eu e o Amauri Turi, só eu e o cinegrafista, era um desafio permanente. Aí você tem que inventar alguma coisa. Por exemplo, a vez dessa, eu peguei a turma de Paulistas e a gente fez o primeiro churrasco com o pagode à beira do Rio Sena. O povo não entendia absolutamente nada, era no pagode, velho de guerra, o frango assado, era uma escuridão bastante, o povo não sabia. Outra, por exemplo, eu não tinha nada, aí eu fui pra Torre Eiffel e fiquei lá, tem aquele gramado imaculado, né? E eu fui encontrando brasileiros e tal. Aí eu digo, sabe de uma coisa, pô, vou fazer um racho aqui nesse gramado. O gramado, o nego muito mal permite que o cara faça piquedique. Aí fui conversar com o policial. Agora, imagina assim, nem eu me entendia o francês, nem ele entendia meu lagoneiro. Eu sou o policial, como é que você chegou no policial? Eu não me acorde, porque é uma coisa tão louca, tão louca. O cara parado assim. Eu sei que no fim o cara me deixou por 30 minutos, eu fiz um racha do Brasil contra o resto do mundo. 30 minutos do racha com o medo no centro, no gramado, até então imaculado da Torre Eiffel. É muito desafio, outra coisa.